MÚSICA 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 Quantas vezes você olha o seu relógio todos os dias? De que horas o seu celular despertou hoje? Quanto tempo você precisa para sair de casa? Quantos minutos você tem para almoçar? Quanto tempo hoje você tem passado a só escondeu-se? MÚSICA Pois é, vivemos em função do tempo, seja olhando pelo relógio de parede, pelo relógio de pulso, pelo computador ou pelo celular. Vivemos dentro dele, não podemos nem voltar nem adiantar. É uma correria, né? Porém, nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de quem está além do tempo, de quem controla todas as horas, minutos e segundos, e de quem já determinou um propósito para todas as coisas, como a Bíblia nos diz lá no livro de Eclesiastes 3. Sendo assim, surge então a necessidade de nos organizar, planejar o nosso tempo. O Senhor Jesus nos presenteia diariamente com 24 horas, para que possamos viver e glorificá-lo com a nossa vida. Porém, muitos jovens não têm feito bom uso desse tempo. É necessário remir o tempo, assim como ensina a palavra de Deus. Por exemplo, quem trabalha no campo precisa planejar o plantio e também a colher. Na construção de uma casa, é necessário planejar cuidadosamente cada etapa da construção. Em uma viagem, provavelmente, você planeja o percurso, para onde ir e até quanto irá gastar. Até em nosso devocional com Deus, é necessário nos planejar. Um pensador dizia que quem não planeja, planeja fracassar. Organizar o tempo é muito importante. Não é à toa que Deus nos presenteou com toda essa contagem que nos rodeia. Minutos, horas, segundos, semanas, meses, anos. O tempo é dividido em pontos-chave. E isso fica refletido claramente em nossa história. A vinda de Cristo foi o marco mais importante. Por isso, a história é dividida entre antes e depois dele. Antes de Cristo virar o mundo, Deus já dava sinais e apontava em diversos momentos que o Salvador iria nascer. Mas salvar de quê? Pra quê? E por quê? A vida de Cristo aqui na Terra nos faz entender que o tempo é importante. Pois Ele poderia ter vindo como um rei, descendo sobre as nuvens, mas escolheu obedecer o tempo da vida. Você já parou para pensar que Jesus esperou o seu tempo de criança, de adolescente, de jovem, até a sua maior idade, para começar a exercer seu ministério? Além disso, nas cidades onde passava, mesmo tão atarefado, Ele sempre reservava um tempo para orar e descansar. A própria vida de Cristo é um exemplo para nós. Ele foi até a cruz e obedeceu o tempo determinado por Deus ali. Ele ressuscitou e nos fez uma linda promessa que um dia voltará para nos buscar para um lugar lindo e especial onde nós viveremos uma eternidade com Ele. Quando isso acontecerá, nós não sabemos. Só o próprio Deus é quem sabe. Mas de uma coisa nós temos a certeza, que lá no céu não terá contagem de tempo. Será uma eternidade ao lado do nosso Senhor. E é por isso que devemos pedir ao Senhor que nos ajude a viver uma vida com propósitos, entendendo que o uso do nosso tempo deve glorificar a Ele. E aqui nós vamos ajudar você a organizar o seu tempo, para que nem a universidade, o trabalho, o seu tempo de descanso ou qualquer outra coisa atrapalhe o seu momento principal do dia, que é o tempo a só esconder. A partir de hoje, todas as terças-feiras, nós estaremos apresentando o quadro Time Jovem aqui no programa Mensagem Esperança. A cada semana, falaremos sobre temas diversos, como a oração, a leitura bíblica, o nosso relacionamento com a cultura e a nossa influência como servos de Deus nesse mundo. Então, reserve um espacinho na sua agenda e vem certificado conosco. Você não pode perder o que vem por aí. Se você não tem tempo de acompanhar nesse horário, você também pode nos acompanhar através das redes sociais. No Instagram, nós estamos com o arroba mensagendeesperança.tv No Facebook, facebook.com barra mensagendeesperança.tv E no YouTube, com o canal AD Campina Grande Oficial. Então, não perde as novidades, porque o Time Jovem está chegando. E esse time aqui conta com a sua audiência todas as semanas. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho